Fala galerinha do youtube, ladies farda, de volta no nosso pack de dinossauros, nosso mundo jurássico, nosso... Vou falar o nome que o pessoal escolheu lá. É, não sei. Esqueci. Ai ai. O leite, leite. Ó, sabe o que eu tenho aqui na mão? Hum, leite. Quem sabe o que eu estou tomando aqui na vida real? Leite. Hum, leitinho quentinho. Isso é quentinho? Bem quentinho, porque aqui está chovendo, mãe, está frio. Aqui está sempre calor. Hum, então, eu tenho que fazer a potação. É, e a gente tem que fazer um cercadinho para... Ó, vem cá. É... Cana pode-se fazer em qualquer lugar? Terra ou areia na beira da água, né? Tem que ser na beira da água, né? Sim. Então tá bom. Eu acho que eu vou fazer o meu cercadinho primeiro por aqui. No meu primeiro bichinho. Parece que ele fica com três ou quatro blocos de altura, viu Lorde? Uhum. Ele é bem bom. Ele é bem bom. E também ele se alimenta de folhas. Então eu acho que seria interessante a gente plantar uma árvore logo no meio, né? Mas cadê minhas sementes? Você quer a gente fazer separado, né? Assim... Você vai fazer o seu, eu vou fazer o meu. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu tenho um semente aqui. Um cercado aqui. Eu estou pensando aqui num cercado bem bonito, eu acho que já sei. Um cercado bonito? Uhum. Eu por enquanto meio que vou fazer uma coisa improvisada. Aí depois eu vou fazer, sei lá, alguma coisa bem da hora, galera. É, eu tô... Eu pensei aqui já, mas eu acho que eu tenho pouco material pra... Já usar o material todo na casa. Então, por isso que eu vou fazer... Não tenho. Aff. Deixa eu fazer logo um livro que eu vou precisar. Ah é, valeu por lembrar do livro que... Eu ensinei, foi eu, foi eu. Aqui, aí junta esse com... Vamos pegar um DNA do Triceraptor mesmo. Deixa eu pegar esse aqui. Deixa eu fazer isso aqui. A gente tá muito lotado de bagunça. Eu tô lotado. Né? Guardar isso aqui, ó. Vou pegar essa carne aqui. Vou comer carne de galinha mesmo. Já que o leite é AP, né? É, ó. Ó, não falei? A gente começa a gravar. O pessoal da casa do Lorde se manifestou. É, ó. Peraí. Eles estão botando aqui. Não, não grita não. É uma coisa incrível. Eu não tô escutando, pera. Porque quando tu fala não escuta. Eles estão falando agora? Ou não? Peraí. Se eles continuar a falar, eu vou dar um grito neles. Vai dar um grito neles? Deixa eu ver se eu botei madeira em algum lugar aqui. Eu vou precisar dessa madeira também. Deixa eu ver. Eu vou precisar de um arador também. Né? Eu vou arar. Você vai dar um parado. Uma vida louca. Uhuuu. Meu, eu não sei mais como é que faz arador. Caramba. Minecraft manda lembranças, viu? É. É o machado sem a parte de baixo. Não, peraí ainda, peraí ainda. É o machado sem a parte de baixo. Ah, vou botar de dia, senão a gente morre aqui, viu? Eu posso dar uma pausa? Tá. Broncas devidamente... Broncas devidamente dadas. Ele falou que não tá agitando, não. Tá não? Tá não, misto. Tá escutando? Tô surdo? É, esse Lorde é muito encrenqueiro, viu? Sei não, viu? Sei não, viu, Lorde? O pessoal aqui não sabe o que falar direito. Vamos fazer uma mesa de trabalho aqui. Mais parte, o povo é feliz, Lorde. Sabia não? É... O povo é feliz. Eu deixei meus ferros cozinhando lá na mina e esqueci de pegar, sabia? Na mina? Na mina. Não foi no boy não, foi na mina. Ah, deixa eu ver aqui. Como é que eu tiro o leite do balde? Eu quero meu balde de volta, como é que eu tiro o leite, Lorde? Ahn... Como é que tu tiro o leite? Eu bebo. Pronto, tá resolvido. É. Eu bebo leitinho, ó. Leitinho. Um leitinho. Eu vou precisar de... Parece que esse bicho ele come trigo também, sabe? Então vamos... Vamos colar o trigo. Eu preciso. Eu sou uma quadrupede, eu guardei a semente, viu? Tricerapitus, você também? Eu sou uma tricerapitus, eu guardei a semente. Eu pesar a da semente, eu guardei a semente. Faz sentido, né? Só que não. Hum, né? Vou pegar aqui um pouquinho rapidinho, de outra maneira. Caramba, eu tô precisando de tudo. Eu não minerei, eu fiquei só com os rebosquilhas. Eu botei meu ovo aqui. Não. Joguei o ovo na água. Tu botou teu ovo? Eu botei o ovo na água. Coitado. Tasquei ele um banho nele. Tá limpinho agora. Tá limpinho, viu? Tá limpinho. Aqui é uma maneira rápida de pegar a semente, galera. Acho que eu... Eu tava começando a minerar. Só que a gente começou a gravar de novo, né? Que é dois vídeos, né? Seguidos da Lady e... Dia seguido do Lorde. Dia seguido do Lorde... Que ódio! Eu sempre tô me esquecendo de alguma coisa. Como assim? De alguma coisa. É... Tocha. Ovelhinha é ovelhinha. Você não vai destruir não, né? Você vai ser muito gentil. E não vai pisar na minha plantação, né? Meu Deus. Não, mas a ovelha não vai pular. Sei lá, vai que essa daí é possuída. Posso bater nela. Ela tá com cara de quem vai aprontar na minha plantação, viu? Posso bater nela. Não, não vou bater nela. Eu quero uma semente, Lorde. Eu preciso de uma semente, Lorde. Semente? Agora eu não queria dessa árvore aqui não. Eu queria de uma outra. Essa aqui vai ficar muito alta. Sabia? Eu... Eu... Peraí, mas como ele vai pegar... Então, é isso que eu tô pensando. Como é que ele vai pegar? Eu acho que só quando ele for adulto. Adúltero. 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 Quando ele for adulto, então por enquanto eu não vou... Só vou fazer cerquinha mesmo. Por enquanto tem que estar aí na boquinha. A boquinha do bebezinho. A boquinha do bebezinho. Dar comida na boca de dinossauros vai ser bem legal, né? Né? Meu Deus, que susto! Trovão aí! Não ouvi! Não ouvi, não. Tem um trovão aqui pra dar minha cara. De verdade? Não! Trovão do jogo. Ah! É um anime que tinha... Que tinha o quê? Alguma fala, não sei o quê do trovão. Ah? Sei lá, tinha um... Tá chupendo a tela aí, ó. Tá chupendo. O quê do trovão foi legal, hein? É! Tinha um desenho que a gente assistia... Que passava aí. É? Errei. Acertei. Não era. Não lembro qual, mas tinha. Mas você sabe o que tinha se você não se lembra. Não lembro do desenho, mas sei que tinha. Porque se eu não se lembra. Ah, Lorde. Lorde, você já tirou essa chuva? Eu não tirei a chuva. Como é que você não tirou a chuva ainda, Lorde? Olha, ó. Trovão. Você não escutou não, é? O que é que tem isso? O que é que tem isso? O que é que tem isso? Ele deu a audição. Ah, não tava dando trovão aqui não. Tô atropejando essa lá na tua casa, viu? Hum. A cerquinha não foi suficiente, viu, Lorde? Não? Não. Ai, tô travando. Tem um esqueleto ali embaixo e ele não está com cara de quem. Entendi. O que é que eu faço aqui, meu? Não era pra ter feito isso aqui, essa escada aqui, galera. Não mesmo. Era pra fazer aqui a minha botação, acho. Seguindo pra ali. Só um negocinho desse, será que dá? Não, acho que eu ia seguir aqui pra ver. Fazer mais um. Vai ser um sobe e desce do carvalho. Do esportão. Portão. Será, vai ser um sobe e desce do esportar, né? Vai ser um sobe e desce. Não acredito que vou ter que pegar mais madeira. Diga que não, diga que não. Depois eu vou fazer uma coisa bem bonita, galera. Depois, depois. Deu! Deu! É o que, mano? Não, nada não. Era só um mesmo, viu, galera. Que o bicho não vai sair por ali. Então, ó. O que que eu tenho que fazer? Botar o bichinho pra nascer ou botar tocha? Só que... Não seria bom providenciar a comida antes. Mas ele vai nascer pequenininho, todo jeito, a árvore não vai adiantar, né? Então eu vou fazer ele nascer logo. Ficou o vinho. E eu tenho que ficar perto pra ele ser meu, né? Peraí, mano. Mas você vai conseguir dar comida pra ele mesmo? Eu acho que sim. Vou dar botar... Fala, lá na wiki falou que podia dar trigo. Batata, crua, trigo... Já tem isso tudo? Folha... Eu não tenho nada, mas plantei ali o trigo. Ah, então faz todo sentido. Você não tem nada e... Não, mas ele vai nascer, eu vou lá e pego o osso e faço... Faço o trigo nascer rapidinho. Mas eu não sei se ele come carne crua também, talvez. Acho que não, né? Porque ele é vegetariano. Ah, ele é vegetariano. Ele não é carnívoro. Caramba, eu quebrei o negócio aqui. E ele come folhas também. Eu não sei se eu cortando folhas com a tesoura ele vai comer também. Talvez. Talvez. Cadê o nosso livrinho pra gente ver como é que tá o processo do nascimento? Meu, falando em livrinho, eu não fiz o livrinho. Por que você não fez o livrinho? Ah, mas aqui, galera, é só um livro. E isso aqui e faz aqui, ó. Livrinho. Aí você clica com direito no que você quer saber, né? E já que não tem nada aqui perto, não tem nada pra clicar. Você não vai fazer o seu? E aqui, meu livrinho? E aqui, meu livrinho? Ah, meu dia não. Agora não. Não vai fazer ordem? Não. Por quê? Por quê? Por que não? Ah, Lorde. Ele vai morrer. Não, não vai morrer. Ele vai morrer. Não vai morrer. Não vai morrer. Ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque ele não tem comida. Papai não tem pão. Mas é só plantar um trigo e pegar osso de... Osso de? Osso de esqueleto. Você ia falar osso de pó? Não. Osso de pó. Faz banimil e faz trigo. É osso de pó, Leide? É osso de pó. Eu tenho que ficar perto. 86% pra nascer. Enquanto isso, toma-se um leitinho. Ah, peraí. Deixa eu fazer o que eu quero fazer. Ah, enquanto tá bom. Leitinho queimado, Lorde. Leitinho queimado. Mora. Nascendo, vai. Nasceu! Nasceu! Que bonitinho, Lorde! Lorde! Só espera que ele não fuja, né? Pronto aqui. Será que ele é meu? Provavelmente, né? Ah, aqui. O quê? É com o Stick que a gente pode... Mandar ele ficar. Deixa eu ver. Com o Stick? Stay? Stay. Que que é Stay? Com o Stick? Stay é o quê, Lorde? Com o Stick! Por que que? Sério? Uai, por que que só dá Stay? Não era pra ter outras opções? Vai ver que é só com tambor que dá outras opções. Nossa, que bonitinho, viu? Deixa eu pegar o osso ali pra fazer... Comizinha dele, mas ele é muito fofinho, viu, Lorde? É? Muito. Não tem aparecido comigo. Não. Magoou. Ele é muito fofinho. Subindo, subindo, subindo. Quer dizer que o Lorde tá achando que o dele não vai sobreviver. Magoou. O que que eu vim fazer aqui em cima? Não é aqui em cima, meu Deus. É aqui nesse baú. Cadê os ossos? Eu roubei. Não pode, Lorde. Então, né? Pior que tá, viu? Pior que tá, né? Pior que tá, né? E agora? Eu nem tenho nenhum negócio aqui. Então, eu acho que os bichos vão querer me atrapalhar aqui. Eu só acho. Eu só acho. Vai pra lá. Ah, Leleque. É. Vem. Foi explodida. Explodiu. 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 Veio um creeper de trás. Maldito. Explodiu. Isso é traição. Não vale. Ele explodiu. Eu vou fazer um bicho nosso aqui dentro da minha casa. Ele é muito grande Como é que a gente vai fazer o negócio ficar ali dentro? É legal Ai Lady, você não complica o Lady Por que eu compliquei? Oi Não compliquei nada Excelente Olha o bichinho Ah, ele não come Eu cliquei em você, mas não era pra você ficar parado Tá de noite e minha bichinha vai ter que nascer Nossa, eu vou fazer uma coisa bem louca aqui Não entendi agora Ué, eu não consigo mais clicar nele Será que é porque eu morri? Hã? Será que é porque eu morri? Não consigo mais usar o livro nele Não consigo mais usar o stick Ih Será que ele não é mais meu porque eu morri? Mas não tem muito sentido esse Né? Uai, e agora? Ó, o stick não funciona O livro também não Ixi, agora tem muita madeira Era pra gastar E agora? Sei não, tem escrito até aí Ai eu não fiz nada Eu só morri O bicho me explodiu Eu só morri, agora ele não funciona mais Será que eu tenho que relogar? O documento é morto também aqui Ah, deixa eu me prevenir um pouco aqui Eu vou relogar galera Pra ver se isso resolve É até bom que a gente já vê esse bug né Pode desconectar E conectar de novo Fechar aqui ó Deixa eu ver Ah, comeu Era buggy? Era buggy 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 Ah, aqui ó Ele tá 347 de 500 de comida viu Zero dia É E ele comeu direitinho viu Deixa eu ver se ele come isso aqui também Que eu cortei Não Não, isso aqui ele não come Eita E na minha casa nasce zumbi Ok né Você não iluminou? Não sei nem pra que nasce zumbi A chuva Ai Sai de perto meu bichinho Tá, é Eu tenho que pegar ovo Ele come o que? Ele come trigo Diz que ele come folha também Eu vou tentar folha de É batata crua Mas a gente não tem batata né Batata cru? Crua E tem dois osso que não se junta? LOL Como assim? Tem um osso aqui que não se junta E eu tenho um osso que não vira osso Como é que não vira pó de osso? Não é algum osso do fóssil? Arqueology? Não, vale que bug satanico Eu hein Tá, cadê o ovo? Caramba Ai tem que dar muita comida Tem que sentar em cima do ovo É só botar torche Ah Não sei se você quiser sentar também né Tem que sentar de leve né Porque vai que acontece um acidente aí né Ah né, ai é critério seu viu Caramba mas esse jogo tá no arras de mod né Porque olha o tanto de creeper Ah tem um aqui me esperando aqui É o que eu diga Eu fui altamente explodida Explodiu a leite Toma Come Caramba Nada enche a barriga desse bicho Ele come e não enche 384 de 500 Ah enche bastante ué Não mas ele tava com isso Por que só dá Stay, stay, stay Eu pensei que o stick dava mais de um comando E pra ti Ah olê E ai? Você não acredita em mim? O que? Você não acredita em mim Como ai você não acredita em você? Falei que esse stick ai não vai dar conta não Como não vai dar Lorde? Eu quero aquele batuque lá E o... O stick faz tudo Mas eu acho que aquele lá é pra domesticar os não domesticáveis não? Não é nada hétero Hétero? É, você falou que ia pegar mudinha ai Não vou pegar um mudo né Não então hétero Você falou que ia pegar uma mudinha Mas é claro você é uma planta Lorde Uma planta? Já peguei É, aqueles relógios de Cuco O relógio Cuco É Cuco Ai 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 meu bichinho Vamos lá Vamos lá Meu filho Oi? Vai ser o ultimo do meu vídeo Eu dei a luz Virei papai de um cabeçudo Não posso mais correr de fome É mais pra gordinha É eu tenho que descobrir como é que eu faço ele andar de novo né Que eu dei um comando pra ele ficar parado e agora ele não anda mais né O bichinho tá legado Né? É isso bichinho Precisa mais de tocha perto de tu? Tá lento em Nossa como ele é lento Falha meu Deus do céu Eu queria que ele saísse dai dessa Dá pra... Dá pra tacar uns trigo ali Enquanto ele vai nascer Vou botar aqui no meio É não? Não que é Dá uns trigo aqui É eu precisaria de mais um... Ossinho Será que não morreu algum esqueleto por aqui? Vou pegar o ossinho dele Eu tenho muito... ai Eu tinha muito né Vamos fazer aquela água Caramba tem umas horas que trapa sinistro aqui Sério? Ah não, 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 não Ô Creeper sai fora, sai fora moné Explodiu Explodiu? Eu podia ter pego folha pra testar Será que ele come semente? Ahn... Peguei parante... 22 trigo Ele come pão? Não, só o trigo Tá certo Zê né então Por que? Tenta com pão, acho que o pão também funciona Eu sei que o trigo ele comeu Ah, tudo bem Olha lá bichinho Vai coisinha Nasce Usa o livro pra saber quantos são Nasce 90% 91 92 3 4 5 6 379 de fome Ó Lorde, embaixo tem um desenho do que ele come Lorde Uuuu Nasceu, meu bicho é cinza Ah é mesmo Lady, olha Tem batata, pão, maçã, melancia Pão também Ou o trigo, tem um desenho embaixo do que ele come Que massa Eu só quero saber como é que eu vou fazer ele andar de novo Que eu fiz ele ficar parado Ah, graveto ali ó É, só que... Só dá um comando, tenta dar um comando Peraí, ele... Por que ele tá correndo atrás de mim? Porque ele é teu aí Eu tô com fome Lady Tá, dá um... Clica com o graveto dele Calma, eu tenho que ir lá pra... Eu tenho que ir lá pra... Eu tenho que ir lá em cima Eu tenho que ir lá em cima Eu tenho que ir lá em cima Eu tô com fome Onde é que ele tinha deixado minha comida? Hein Lady 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 Diga Lorde Eu vou dar... Pão pra ele Muito bom Olha aí Conquista O padeiro O padeiro O padeiro de upá ou o padeiro de padeiro? O padeiro de... Dos dois Só que eu não... Eu só faço pão, tá galera? Queima rosca não Queima rosca não, né? Ah não Só que uma rosca não é pra mim Tá bom, né? Deixa eu ver aqui Stay 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 Só dá Stay Ah certo, né? Vê se ele anda agora Vê se ele vai ficar travadão Ele tá parado num lugar aqui Que eu não sei mais... Então, o meu agora não anda mais Oxe, meu filho E antigamente a gente dava comando, clicava com uma vez Era... Fala, siga-me Fique parado, né? Ah, o meu tá com 424, eu aumentei bastante com o pão Então, ó... Me deu um grito aquilo aí Ok, viu? Gostei da imitação Sai desse canto aí, véi Então, esse stick eu acho que meio que buga o bichinho, viu? Eu só acho, viu? Ele tá me seguindo, meu O meu não, meu Ficou travadão ali agora Ele tá travadão no cercado aí, você tá falando? Ele tá te seguindo Não, mas ele tá lá no canto de lá Ele não tá me seguindo Estranho Estranho Eu acho que ele tá andando aleatoriamente, então E... Só que ele só tá andando por um canto Mais ou menos é isso Não, meu Tá bugadão ali Peraí, eu vou pegar um tambor desse Vou lá pra pra lá, quer ver? É... É uma ideia, né? Deixa eu pegar um tambor também Vê se funciona, né? Vai pra lá, bichinho Subindo Eu tenho que fazer... Ajeitar essa subida aqui, viu? Follow Follow me Funcionou? Vê Não... Ele tá parado Não, 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 bichinho Não se move Que foi? Vai pra dentro, vai pra dentro, vai pra dentro Eu tinha botado o... Coisa do lugar errado Sou muito telejag É o Stone em Javelin O Wood em Javelin Acho que tanto faz, né? Stay Como é que eu faço ele me seguir? Então, né? Era com stick Antigamente, né? Follow Ô, cabeça de... 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 Cruz credo Vem cá Arrinha égua Ele não segue não, ó Follow Free Stay Follow Tá, vem cá Ah, ele ia me seguindo, Lady Deu certo agora Com o quê? Com... Com stick Com stick? Aham Depois vai ter batido no tambor Aí... Follow? Agora ele tá seguindo Free move... Ah... Movimente livremente, ó Stay Follow Free move Pronto Free move Vou deixar ele no free move Ah, o stick só dá Stay, 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 stay o caramba Não, eu taquei no stick Foi no stick, Lady O quê? Taca com o stick agora pra tu ver Não, não funcionou Taca de novo Só dá Stay, 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 Stay Free Ô Lady, eu... Depois eu tento fazer aí Free move Eu vou deixar pra ele se mover Sozinho Mas tá funcionando com ele? Não, ele tá paradão ali ainda Ahn... Funcionou comigo? Eu não sei qual foi a ordem Que eu bati no tambor Depois eu tento fazer contigo aí Eu deixei uma bolinha no tambor Quando fica a bolinha o quê? Uma bolinha? Bate no tambor até ficar uma bola Em cima Uma bola em cima? É Lady Você não vê que em cima No modo O... O... Muda o... O treco em cima? Ah, e é sigami É... A bolinha é sigami? Não, a bola... Quadrado? Grande? Ahn... Sim, em cima Em cima tem um desenho Esse desenho Virou uma bola É free move Agora clica... Deixa em free move E clica nele com stick Já fiz, Lloyd Não funciona Tá, peraí É... Não funfa Não sei Bom, galera Então é isso aí Esse episódio vai ficar por aqui Talvez eu tenha que relogar Pra desbugar de novo, né? Ah, mas tá funcionando melhor Não sei Valeu Até a próxima E fui Fui